O Farine retorna à lista de relacionados de Dorival Júnior. O técnico concentrou 23 jogadores no domingo para a partida de hoje contra o Grêmio no Morumbi. Lugano, que estava na vitória sobre o Vasco, foi suspenso por terceiro cartão e não joga. Depois da derrota por 2 a 0 para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, o Lever Kupi não perdeu mais e este retrospecto positivo é o que anima o Peixe para o duelo de volta contra os cariocas na quarta na Vila Belmonte. O Palmeiras chegou a sua terceira partida sem derrota depois de vencer o Sport 1. Com a vitória, Kuka destacou a sequência positiva no Brasileiro e já voltou a pensar no confronto com o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Como faz desde o início de sua grande campanha no Brasileiro, Carilli manteve a cautela depois da vitória sobre o Fluminense no Maracanã. Apesar de existir uma sobra entre o líder alvinegro e o segundo colocado, o técnico ressaltou que ainda falta muito o campeonato. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no site da Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos.